escorpião tudo bem com você escorpião como você está a essa energia diária vamos ver que você vai estar desejando sonhando e emanando o universo e você abre calcadinha que seu coração está engajado seja em profunda preocupação com seus entes queridos ou aí com seu próprio bem-estar emocional talvez você esteja né preocupada aí com a longevidade de um relacionamento romântico ou não olha aí né as necessidades do seu coração escorpião e você pode estar aí recebendo convites notícias comunicação propostas alerta-se algo aí oculto e revelação também seringue fica aí a importância de guardar um segredo algo confidencial que poderá ser revelado na hora certa a também vem aqui que você a gente pode né estar aí envolvido com papéis e documentos aí nesta quinta-feira e e pode também estar aí recebendo uma declaração de amor aí um ou um convite ou uma proposta para algo mais sério que sim no amor não é pode sim ser aí um novo amor entrando aí na sua vida então esteja aí de coração aberto para receber aí esse novo amor não é escorpião a bom é dias aí é dias aí atrás acredito que você andou mexendo um pouco aí nas suas energias não é escorpião não sei se você andou aí tirando um tempinho para meditar ou aí orar né é rezar aí para o seu deus pedindo para que desce aí uma guinada né uma virada aí na sua vida pois você não estava aí muito contente né com a situação é bom acredito que o divino né universo aí ouviu suas preces e sim tá trazendo aí quem sabe né um novo amor aí na sua vida é bom e também veio aqui né justiça seja lá o que for que anda acontecendo aí nos últimos dias é independente se você orou ou rezou né e ou mexeu aí nas suas energias e vem a justiça aqui na sua vida é fazendo justiça hum é se alguém aí um amor né foi embora é bom esse essa pessoa que foi embora só tem a lamentar e perder não é porque afinal de conta você é escorpião e tem energia de escorpião não nasceram para viver sozinho não é vocês são muito energético demais para viver uma vida solitária um a escorpião não fica muito tempo sozinho sempre está aberto né não digo que você tá aí buscando procurando alguém não mas sempre fica aberto aí para a novos porque não novas novas pessoas novos amores novas pessoas entrando na sua vida não é e acredito que você vai poder ter e escolher em escorpião bom e se você tem petzinhos cuidado aí com seus pets e também mantenha seus dois pés bem no chão escorpião não 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 viaja muito sabe escorpião fica imaginando as coisas ah procura não ficar muito apegada pessoa também logo quando conhece dá um tempinho ah para você mesma não se apegue é rápido demais tá ah vamos lá para as suas precauções cuidado aí com suas manchas na pele pode ser algum tipo de alergia também e também cuidado ficar enfeitiçado né por suas próprias emoções aí ó é não deixe né é que elas né ou fusque aí a realidade a tal ponto que você não veja né o que realmente está acontecendo aí é nosso foco também os outros com cuidados excessivamente realmente atenciosos um escorpião somente é muito família né escorpião então você tá ali a é muito atencioso sim para com a família um e e fica atento né com as notícias algo será aí revelado trará resposta né a de uma dúvida ou uma questão aí que até então está você estava tendo né então pode ficar atento né nas notícias aí que as pessoas vem trazendo para você e bora para sua energia dos anjos romance você merece amor você é amável olha a escorpião escorpião que energia mais gostosa que vem para você né bom gratidão escorpião